Hoje eu gostaria de iniciar parabenizando o povo ipuense pelos seus 174 anos de emancipação política, 174 anos de muitas conquistas, 174 anos de muitas controvérsias. O nosso município precisa realmente de políticas públicas vocacionadas e direcionadas à vocação do povo ipuense. Como bem falou aqui o vereador Hilton Belém, tem o nosso município um grande potencial turístico, mas adormecido por falta de políticas públicas. O agronegócio, por falta de incentivo do setor público, também vive a mercê e não tem a devida representação na economia local. São muitos e muitas as oportunidades que podemos dar ao nosso povo, mas faltam atitudes daqueles que fazem o poder executivo para direcionar a vocação do povo ipuense, objetivando a geração de emprego e renda. Mesmo diante dessas adversidades, o povo ipuense é um povo feliz. O povo ipuense é um povo acolhedor. Parabéns, ipuense. Receba nesta semana o grande abraço a todos. Que esses 174 anos sirvam de inspirações para melhores dias para a nossa terra. Eu gostaria de falar com vocês agora a respeito do processo legislativo. Todos os senhores sabem que esta casa, assim como as demais casas legislativas, tem a função de fazer as leis, de dar o devido encaminhamento às normas que regem as administrações públicas, municipais, estaduais e federais. São essas uma das funções do poder legislativo. Todos conhecem também a hierarquia das normas, a hierarquia das leis. Desde o mais renomado advogado ao mais humilde servidor, ao mais humilde cidadão, sabe que a Constituição tem a sua soberania. É a Constituição brasileira a lei maior do ordenamento do nosso país. E todas as demais leis, elas guardam a relação com o que norteia a Constituição Federal. A história do constitucionalismo destaca-se pela proteção e da dignidade da pessoa humana. Essas leis, por si só, não têm a sua eficácia e a sua eficiência. Muito se critica o excesso de leis, mas, para que as leis possam ter vida, precisa a implantação de políticas públicas voltadas ao bem-estar da comunidade, ao bem-estar do povo. E através desse princípio da formação das leis e a consequência da implantação de políticas públicas, que nós podemos destacar exemplos recentes de programas bem-sucedidos. O Bolsa Família, programa este implantado pelo governo federal, que tem sido o socorro de muitos e muitos brasileiros. Basta nós observarmos que atravessamos uma das maiores secas que o nosso Nordeste já sofreu. Mas a gente não teve grandes dificuldades por conta de que o mínimo estava sendo atendido a muitas famílias. Este programa Bolsa Família atende as carências básicas e emergenciais de muitos lares. O seguro safra, que também atende o sofrido e trabalhador homem do campo, a quem eu quero também aproveitar o dia de hoje e mandar o meu abraço. Pois com esta seca, eles também estão tendo a oportunidade de recuperar suas perdas, de garantir o mínimo necessário para a manutenção dos seus lares. Podemos destacar também o seguro e desemprego. Outro grande exemplo de política pública, que o trabalhador, quando infelizmente passa pelo infortúnio de perder a sua vaga, o seu posto de trabalho, ele ficará assistido por um período, enquanto ele busca uma readaptação, uma requalificação, e volta novamente ao mercado de trabalho. Muitas dessas ações, assim como nós poderíamos destacar várias, são exemplos de grandes ações de políticas públicas que vieram em funções das leis. Mas recordamos com pesar os números da mortalidade infantil e da perca das mães gestantes em tempo de outrora no nosso país. Sofrido era o tempo onde as gestantes não tinham acompanhamento, onde as gestantes sofriam as mazelas de ter interrompido o sonho de formação da família. Foram implantados vários programas de assistência a esse processo de gestação, esse processo de formação da vida, pois é a vida, o bem maior de todos nós. É o bem maior a ser guardado por nossas leis, por nossas instituições. O programa do pré-natal foi implantado com o objetivo de que fosse dado acesso aos exames laboratoriais, às consultas e o devido acompanhamento às gestantes. A implantação desse programa trouxe um grande avanço na melhoria da qualidade das gestações. Aqueles problemas das mães terem interrompido a perspectiva de formação das suas famílias foi se reduzindo ao longo dos tempos. Mas, infelizmente, nós temos que trazer para hoje, para um problema local em nossa terra. Volto a dizer, como falei em sessões passadas, a administração municipal de Ipú avançou na construção e também de reformas de unidades básicas de saúde. Contudo, a inauguração de prédios, o aspecto físico renovado, sem a devida atividade, sem a devida prestação do serviço, não terá sua essência plena. Temos observado, reiteradas vezes, nesta casa, discursos, pedidos e reclamações sobre a falta de medicamentos. Recentemente, esta semana, também me deparei com uma situação bastante triste e preocupante. As gestantes, ao procurarem as suas unidades básicas de saúde para marcar os exames laboratoriais que devem fazer o devido acompanhamento do seu período gestacional, ao serem encaminhados ao laboratório no Hospital Municipal, infelizmente, surpreendidas de maneira negativa. Pois, quase que 90% dos exames marcados não estão sendo atendidos. Não estão sendo atendidos está prejudicando o devido acompanhamento do período gestacional dessas mães, dessas jovens, dessas senhoras, que estão no processo de formação de suas famílias, no processo de formação de aconchego daqueles que virão a ser mais novos ipuenses. Temos recebido essas reclamações. Têm sido reiteradas as reclamações nesta casa, na rua, no rádio, na imprensa falada, na imprensa escrita. Nós não vemos ações. Precisa realmente a administração pública municipal acordar para a sua função social. Função social de quem tem que ser dada a devida atenção ao povo ipuense. A saúde não pode mais esperar. Não podemos mais esperar por tempos ou por quem? Esperar por quem vai tomar decisões para que possam resolver essa problemática da falta de medicamento, da falta de exames. Os médicos não podem fazer o seu devido trabalho sem esses acompanhamentos. Fica aqui, mais uma vez, o meu pedido. Falta medicamento, faltam exames. O que é que vai faltar amanhã na saúde pública municipal de Ipú? Não adianta, senhor prefeito. Está reformando e inaugurando unidades básicas. Se lá faltam medicamentos e faltam exames para o devido acompanhamento da saúde pública do município de Ipú. Não dá mais para calar. Não podemos mais aguentar o sofrimento e a dor do povo com esse descaso. Deve-se mudar urgentemente. Se não tem coragem aqueles que rodeiam o seu prefeito municipal para dizer-lhe dos problemas que estão atravessando a saúde pública do município de Ipú, que o senhor mesmo acompanhe o dia a dia desta comunidade. Que o senhor mesmo se faça mais presente à nossa terra. A distância não permite que o senhor venha administrar esta cidade sem resolver os problemas. Senhor prefeito, o senhor precisa estar mais próximo do povo. O povo Ipúense não aguenta mais esse sofrimento. Obrigado. O povo Ipúense não aguenta mais isso. Obrigado.